Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, olha o que tem aqui no fundo de casa, dois polos, né? Esse aqui é o primeiro polo, TS Highline, dos primeiros que chegou, modelo 2019, né? E aqui a gente tem um polo 2023 que é o nosso, né? Dá até pra gente comparar as coisas, por isso que eu coloquei esses dois carros aqui que eu vou mostrar algumas diferenças que ninguém mostrou, ninguém falou, nem mesmo eu, tá? Que é coisas mecânicas, né? Eu vou abrir o cofre dos dois, antes de mais nada, pra poder mostrar pra vocês o que mudou, fechou? Bom, quanta aparência, vocês já sabem, né? Mudou grade, farol, para-choque, né? Suspensão mudou também. Podem ver que os primeiros polos, mesmo sendo Highline, eles vinham com retrovisor pequeno, né? Na Europa é assim, certo? Os dois estão com a mesma mola, que seria o ProKit A-Back, né? Show de bola pra vocês. E os dois tem LED diurno, né? Eu não sei se vocês lembram, apenas a versão Highline vinha com LED diurno quando lançou. As versões inferiores não. Então, hoje, qualquer polo tem o LED diurno na frente, é exatamente igual do europeu. Esse farol do novo aí, o para-choque, é tudo idêntico do europeu. Isso é uma coisa que eu gostei, porque, eu não sei se vocês lembram, mas o polo com essa cara aqui, não é 100% igual ao do europeu. Eu não sei se vocês lembram, mas o do europeu, a parte preta da grade, ela acaba aqui. Daqui pra cima, é o para-choque. Já é a pintura, já é essa cor aqui, ó. Então, essa grade a mais que o para-choque brasileiro tem, o europeu não tem. Então, esse para-choque, ele não chega a ser 100% idêntico ao do polo europeu. É muito parecido. É alguma coisa, o design da Volkswagen do Brasil mudou no caso do polo. Já na versão nova, não. É fidedigno ao do europeu. Eles não mudaram nenhum centavo. A frente do novo polo brasileiro é idêntica à do polo europeu. Com exceção de que, ah, lá tem outras opções de farol, de grades, né? Lá tem farol de neblina. Isso acontece com essa geração também. Tinha também outras versões de grade, para-choque, faróis, né? Que acabou chegando no GTS e que, na cara nova, vai acabar chegando no GTS. Esse sim, galera, o nosso novo polo GTS vai ter o EQ LED, vai ter grade de LED, vai ter tudo, tá? Que não chegou ainda a versão. Essas aqui são as versões mais baratas, né? As duas que estão aqui. Bom, vamos abrir o capô para dar uma olhada, então. Abrimos aqui o cofre dos dois carros e é onde a gente se impressiona mais com os cortes de custo, né? Os primeiros, 2018, 2019, ó, pode observar. Tem pintura interna no capô. Tem a manta acústica, duas travas, vareta por capô, né? Vocês estão vendo aí. Essa é a primeira coisa que a gente vê. No novo, você pode ver que a pintura, eles pintam só até a borda, pode reparar. O meio do capô é a cor da estamparia e também, adivinha, removeram a manta térmica que tinha. Manta acústica, desculpa. O alça pantográfica a gente colocou, né? Mas é vareta também, duas travas, o que é muito bom, mais segurança, né? Olha só que interessante. Certo? O motor é o mesmo, tá? Esse aqui é um 200 TSI. Só para mostrar para vocês, né? 200 TSI. Para quem fala que o outro usa motor de UP, é bom mostrar para vocês aqui, ó. Do lado a gente tem o código do motor, vou focar para vocês aqui. Tá vendo essa etiquetinha branca? DHS, tá vendo? DHS. Aquele código, ele começa com DHS. DHS é o motor 200 TSI. O UP TSI já usa outro código. Não sei se é DYS, eu não lembro mais qual que era o código do UP. Mas se você ver esse aqui, ó. Vou focar ali para vocês. Lá no fundo. Vou focar ali. Vou focar, focar. Essa câmera aqui é complicada de focar, velho. Mas você vai ver que está escrito DHS ali também. Ah, você não quer focar a sua desgrama? Espera aí que agora você vai focar na marra. Olha lá, ó. DHS. Certo? Então é o mesmo motor, mesmo, igualzinho, tá? Vocês podem observar que é o mesmo motor. DHS, 200 TSI, tá? É o mesmo código. Tudo muito parecido. Aí, claro, a gente começa a ver algumas diferenças, né? Vocês podem ver que o novo tem essa caixinha aqui, ó. Tem alguma coisa a ver com o PL7, tá? Olha a correia ali com o símbolo da Audi. Nossa, que estranho. Já deve ser trocado, eu acho. Já já não está escrito nada ali. Aí mudou alguns sensores, né? Você pode ver que esse sensor aqui é diferente do de lá também. Reparem. Certo? Outra coisa também. Esse carro, por não ter o câmbio automático, ele não vai ter essa vareta aqui, ó. Respiro do câmbio automático, ó. Não vai ter. Tá vendo? Tem umas diferenças que você vê que é do câmbio automático pro câmbio manual. Outra coisa, a linha 2023 vem com o módulo blindado, ó, numa chapa de ferro. Pra ninguém chipar o carro. Olha só. Você acredita numa coisa dessa, galera? Pode ver como que é o antigo, ó. O antigo. Olha como que vem o módulo. O módulo é aberto. O cara pega e tira o módulo aqui, você despluga. Ele vem encaixado nesse... Tá vendo, ó? Olha como você tira fácil o módulo do carro. Vocês viram como que tira fácil? Só desplugar, tirou o módulo. Aqui não. Aqui eles blindaram numa chapa de ferro. E há quem diga que conseguem... Eles conseguem estourar isso aqui pra abrir. Vocês acreditam? Eles conseguem estourar, mas pelo que eu fiquei sabendo na fábrica, eles colocaram essa chapa blindada aqui pra poder descobrir se alguém mexeu ou não. Porque se violarem, eles vão saber. Entendeu? Muito interessante. E sem contar que eles podem tirar a central daí. Conseguem tirar. Só eles arrombarem essa caixa, já arranca a central daí. Mas mesmo assim, ninguém consegue fazer. Ninguém conseguiu desenvolver mapa ainda pra linha 2023 da Vox. Tem esse porém aí, tá galera? Show de bola, hein? Vamos ver se a gente acha mais alguma diferença. Absolutamente muito parecido tudo. Né? Vocês podem ver aí. Tudo muito parecido. A bateria diminuiu aqui. Apesar de que ele tá com a bateria menor também. Mas diminuiu sim a bateria. Ok. Na lateral, mesma coisa. Mudou muita coisa não. Na traseira, vocês podem ver o para-choque. Que mudou. Na interna, né? O Polo, putz. Ele já tinha as coisas, né? Esse aqui que era ano 2018, né? Banco em couro. Freio de mão já era em couro. Nessa versão aqui. Né? Aqui atrás. Os bancos traseiros bipartido. Que esse que é a principal diferença, né? Os bancos do... Do novo. É uma peça só. Tá? E é as freiras sentado reto. Igual diz vocês. Né? Então, já já tá chegando. Nossos bancos do GTS, galera. Vai ficar bem legal. Fala que a gente colocar com as cabeceiras. Que as nossas cabeceiras vai ser assim. Elas vão ser tudo do tipo vírgula, né? Igual do GTS. O banco traseiro do GTS e do Highline é muito parecido, tá? Muito parecido. Então vai ficar show de bola. As maçanetinhas dele já era... Já alumina. Mas a gente conseguiu... Fazer no nosso. Já vinha com tapete. Tapete é uma coisa que não vem mais nos polos hoje. Né? E esse aqui é o polo que vem com o mapa no painel. Né? Tem mais essa. Agora tem... Eu quero que vocês reparem isso aqui, ó. Pra vocês conseguem reparar. Teve um corte de custo enorme aqui no console central. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A saída de ar é impecável do modelo 2018, ó. Lisinho. Tá? Lisinho. Maravilhoso o acabamento. E é de um material geladinho ainda. De um material geladinho ainda, cara. Não sei, cara. É muito bom. Aí você olha... O do 2023, cara. Nossa, chega a dar vergonha, galera. Já pedindo a garantia. Mas se vocês olharem aqui... Essa saída de ar aqui que eu já até mostrei pra vocês. Mas isso aqui de plástico descascando. Ficou muito ruim esse corte de custo que eles fizeram aqui. Claramente fizeram uma peça mais barata. Mas a gente tá melhorando aqui. Estamos fazendo tudo. Trocamos volante, né? Conforme vocês sabem. Já tá chegando mais peça. E chegou. E chegou, né? E chegou mais peça, né? Chegou. Então. Chegou mais peça. Vamos ver se a gente põe hoje ou não. Tá? Mas é isso aí. A diferença... Também tem o freio a disco. Na traseira, né? Que o antigo tinha mais. Isso aqui dá pra pôr. Galera, o lado bom desse polo novo aqui é o que dá pra desfazer todos os cortes de custo que fizeram. Tá? É possível desfazer todos. Tá? É possível deixar um polo 2023 tão bom quanto era o 2018. Tá esse freio a disco aqui. O Ricardo falou que põe com a mão nas costas. Né? Tambor na traseira. Aí é complicado, né, galera? Tambor na traseira não dá, não. O freio dianteiro, cara, eu acho que é a mesma coisa. Mas o Ricardo falou que parece que mudou a manga de eixo. Parece que é mais simples. Mas o tamanho do freio é o mesmo. É que esse aqui, como tá com aro 18, dá a impressão de que o freio é menor. Mas aparentemente é o mesmo tamanho. Fechou? Então é isso aí. E ele parece que ficou mais alto que aquele lá, viu? Ele parece que é mais alto. O original, os dois, eu tenho a impressão que o 2023 é um pouquinho mais alto. Mas também é mais confortável, tá? Unânime. Quem andou, falou. Quem já andou no antigo e andou no novo, o novo tá mais confortável. Impressionante. Fechou? Então é isso aí, galera. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Falou, galera. O sol do caramba aqui. Tchau. Tchau.